Por que quando a gente entra na piscina a gente sente frio, mas quando a gente sai a gente também sente frio? Não era pra ser só quando a gente entra ou só quando a gente sai? Essa pergunta é muito legal porque tem duas respostas diferentes. A gente sente frio por motivos diferentes na hora que a gente entra e na hora que a gente sai da piscina. Então eu vou imaginar uma situação que a temperatura ambiente seja de mais ou menos 22 graus, porque é mais fácil de trabalhar nesse exemplo, tá bom? Com essa temperatura fica confortável fora d'água se você estiver seco. Quando você pular na piscina, vamos supor que a piscina esteja a mesma temperatura do ar, tá? Piscina a 22 graus é fria. Você vai entrar lá e já vai ficar batendo a boca e não sei o quê. Por que o ar a 22 graus tá ok e a piscina a 22 graus é fria? Porque a água rouba muito mais calor de você do que o ar. Então quando você tá dentro da piscina a 22 graus, seu corpo se esforça muito pra manter a temperatura corporal ali em 36, você gasta uma energia tremenda, é por isso que você sente um baita de um frio. Aí você fica desesperado e fala, vou sair dessa piscina agora, porque lá fora tava muito mais quentinho. E você sai e continua frio pra caramba, não tem nada a ver. A diferença é que você tá molhado agora. Por que quando você tá molhado você sente muito mais frio, sendo que você já tá fora d'água? Porque a água que tá em você, ela começa a evaporar. E no momento em que a água evapora, ela rouba calor também. É por isso que se você molhar o dedo no álcool, por exemplo, e assoprar, o álcool evapora muito fácil, você vai perceber que seu dedo gela na mesma hora.